Olá, eu sou Heloisa Pires e esse é mais um Conexão Servidor. Hoje vamos falar sobre teletrabalho. O teletrabalho não é uma tendência, e sim uma realidade, tanto para o setor público como para a iniciativa privada. Seu objetivo é aumentar a produtividade e a qualidade do trabalho, privilegiando a eficiência e a efetividade nos serviços prestados. Mas não podemos esquecer que os servidores ganham qualidade de vida com o teletrabalho, já que há flexibilidade em suas atividades na organização. As instituições, por outro lado, ganham com a redução de custos operacionais e o mundo com a diminuição da emissão de poluentes. Neste Conexão Servidor, vamos apresentar o que é de fato o teletrabalho e como tem funcionado na administração pública estadual paulista. O que é teletrabalho? Considera-se teletrabalho a prestação de serviços, principalmente fora das dependências do empregador, com a utilização de tecnologias de informação e de comunicação, que por sua natureza não configura em trabalho externo. De acordo com o Decreto 62.648, de 27 de junho de 2017, teletrabalho é a modalidade de prestação da jornada laboral, em que o servidor ou empregado público executa parte ou a totalidade das suas atribuições fora das dependências físicas do seu órgão ou entidade de lotação. Desde quando existe o teletrabalho? Quem primeiro regulamentou o teletrabalho no Brasil foi o Tribunal de Contas da União, em 2009. Em junho de 2017, o Governo do Estado de São Paulo sancionou o Decreto 62.648, que estabeleceu como se daria a prática de teletrabalho para servidores ou empregados públicos. O piloto foi iniciado com grupos da Secretaria da Fazenda e da Procuradoria-Geral do Estado. Inúmeros órgãos públicos e empresas têm adotado esse tipo de trabalho, entre eles a Controladoria-Geral da União, a CGU, a Receita Federal, a Advocacia-Geral da União, o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e muitas empresas privadas, como a Nike, a Ticket, Gol Linhas Aéreas, HP, Unilever, Dupont e Natura. Quais são as formas de teletrabalho? São quatro formas de teletrabalho. O home office, o centro compartilhado, o trabalho de campo e o teletrabalho. Home office é o trabalho executado na residência do profissional. O trabalho pode ser feito parte na residência, parte no trabalho. Centro compartilhado são os trabalhos desenvolvidos de forma descentralizada da sede da instituição. Isso é, executados em centros compartilhados providenciados por ela. Nesses espaços, há toda a infraestrutura necessária para a execução de suas tarefas. Trabalhador de campo. Essa modalidade possibilita a maior flexibilização do tempo e espaço de trabalho. O trabalhador de campo pode executar sua função em qualquer lugar, como no quarto de um hotel, na praça de alimentação de um shopping ou até dentro do seu carro. Teletrabalho em equipes transacionais. Para que essa modalidade de teletrabalho seja executada, é preciso existir grupos de trabalhos com equipes multidisciplinares. Ele pode acontecer em reuniões presenciais, com clientes, sempre em locais diversos, como na residência, no campo, etc. O profissional que executa suas tarefas nessa modalidade de trabalho é chamado de teletrabalhador. O teletrabalho ganhou força com a reforma trabalhista? O teletrabalho passou a ter sua regulamentação detalhada a partir da vigência da Lei Federal 13.467, de 2017, apesar de já ser realizado antes por órgãos públicos e empresas, com base no disposto no artigo 6º da CLT e em seu parágrafo único. Os órgãos públicos já se utilizavam do teletrabalho, considerando uma série de fatores. A importância do princípio da eficiência para a administração pública, conforme o artigo 37 da Constituição Federal, o aprimoramento da gestão de pessoas, o avanço tecnológico, que permite o trabalho remoto ou à distância, e a tendência de se trabalhar de forma flexível, atuando em redes. A reforma trabalhista, que ocorreu com a edição da Lei 13.467, de 2017, trouxe várias alterações para a consolidação das leis de trabalho, e uma delas foi a inclusão do capítulo 2A, que trata do teletrabalho. Assim, se o trabalhador for contratado pelo regime seletista, poderá prestar seus serviços na modalidade teletrabalho. Mas há algumas peculiaridades que devem ser observadas. Tanto o empregador quanto o empregado precisam estar atentos à redação do contrato individual do trabalho. Ele deverá prever expressamente que a prestação de serviço se dará na modalidade de teletrabalho, e especificar as atividades que serão realizadas pelo empregado. Para que haja alteração do regime presencial para o regime de teletrabalho, é necessário um acordo mútuo entre as partes. Já ao contrário, a alteração do regime de teletrabalho para o regime presencial pode ser determinada pelo empregador, e não é necessária a concordância do empregado. Entretanto, deve-se garantir um prazo de transição de no mínimo 15 dias, e qualquer uma dessas alterações precisa ser registrada em aditivo contratual. Há alguma legislação que normatize o teletrabalho na administração direta e autárquica do Estado de São Paulo? Sim, o Decreto 62.649, de 27 de junho de 2017, que institui e disciplina o teletrabalho no âmbito da administração direta e autárquica do Estado de São Paulo, e a Resolução SPG 54, de 6 de dezembro de 2017, que dispõe sobre normas complementares à implementação do teletrabalho na administração direta e autárquica do Estado de São Paulo. O que o decreto diz em relação ao local do teletrabalho? A jornada laboral em teletrabalho deve ser cumprida no mesmo município da repartição pública em que o servidor estiver lotado, com distância nunca superior a 100 quilômetros desse município. Esse foi mais um Conexão Servidor. Esperamos vocês no próximo. Até lá!